Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quem não deseja mais permanecer recebendo, por exemplo, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, pode pedir alta no INSS? Nós vamos mostrar aqui coisas que vocês vão ficar abismados, mas é a realidade que acontece com diversos segurados. Se você está nessa condição e também está pensando em pedir alta, nós vamos mostrar se você deve ou não, você precisa avaliar a sua situação. Lembrando que cada caso é um caso. Bom, o INSS oferece benefícios importantes como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez para aqueles que estão temporariamente ou permanentemente incapacitados de exercer as suas funções. Mas quando dá alta, por exemplo, o INSS por conta própria, ele dá uma alta para aposentadoria por invalidez e para o auxílio-doença. É diferente do que o segurado pedir a alta? Bom, ao longo da vida muitas pessoas podem se deparar com situações que impeçam de continuar trabalhando devido a doenças ou incapacidades permanentes. Nesse caso, é possível você solicitar a aposentadoria por invalidez junto ao INSS. Se for, por exemplo, uma causa temporária, o auxílio-doença. A aposentadoria por invalidez é um benefício concedido para quem se encontra em incapacidade de forma definitiva. Não pode exercer a sua função, nem um tipo de outra função, e muito menos estar apto à reabilitação profissional. Mas está cheio de gente aposentada por invalidez na reabilitação. No entanto, a legislação previdenciária prevê que o INSS, ele pode reavaliar a situação do segurado a qualquer momento, a fim de verificar se ainda persistem as condições de invalidez que deram origem ao benefício. O INSS identifica, por exemplo, a possibilidade de reabilitação profissional, no caso de uma recuperação desse segurado para retornar ao mercado de trabalho, e ele pode dar alta na reabilitação, interrompendo o pagamento da aposentadoria por invalidez. Nesse caso, o segurado passa a ser submetido a esse processo, e ele é obrigado a participar e fazer cursos. No caso, uma perícia dentro da reabilitação profissional, ela pode, sim, conceder alta, ou então o próprio segurado, como nós falamos, pedir essa alta. É importante ressaltar que o processo de alta da aposentadoria por invalidez também envolve uma análise muito minuciosa da situação clínica e funcionário segurado. Não é somente a incapacidade, tá, pessoal? Vai se ver a idade, vai se ver o grau de escolaridade, tem muitas coisas que, no caso da reabilitação da aposentadoria por invalidez, o INSS tem que analisar. É importante lembrar que a solicitação feita de alta, né, quando o segurado pede alta, ela tem que ser de forma responsável e consciente, pois uma avaliação adequada é necessária para garantir que realmente você esteja apto a trabalhar. Para você requerer alta, por exemplo, no auxílio-doença, é necessário você agendar um atendimento no INSS. Durante esse atendimento, o segurado vai ser submetido a uma nova perícia, onde será avaliada a sua condição de saúde atual e a capacidade de exercer suas atividades laborais. No caso do auxílio-doença, caso a perícia contasse que o segurado está apto ao trabalho, a alta é concedida e o benefício é suspenso. Já na aposentadoria por invalidez, é importante destacar que a alta é concedida não implica no fim definitivo do benefício. O segurado ainda estará sujeito a revisões periódicas para verificar a sua condição de saúde atual, se é estável e se há condições de retornar ao mercado de trabalho. Portanto, antes de solicitar a alta, é importante avaliar o estado de saúde e considerar se realmente é possível você retornar ao trabalho. É uma decisão muito importante, né? A pessoa chegar por conta própria e pedir alta no INSS. Mas por que será que isso acontece? Bom, na verdade, muitos segurados já estão enfrentando uma pressão enorme para manter os seus benefícios de incapacidade e muitos já não estão aguentando mais tantas exigências e tanta injustiça. A burocracia, as dificuldades enfrentadas para garantir o benefício estão levando muitas pessoas a se sentirem desamparadas, sobrecarregadas. Você chega no INSS com problema, sai de lá com dois. Eu costumo falar isso. Quando o segurado tem o seu pedido de alta aceito, é natural que ele se prepare para retornar ao trabalho. No entanto, alguns segurados podem se deparar com situações em que a empresa não aceita que ele retorne para o quadro de funcionários, alegando que o segurado ainda não está completamente recuperado. Nessa situação, é importante que o segurado saiba quais são os seus direitos e como deve proceder. Em primeiro lugar, é fundamental que esteja ciente de que o INSS é responsável por avaliar a capacidade do segurado. E caso o órgão tenha concedido a alta, é porque considerou que você está apto a retornar ao trabalho. Agora, caso a empresa recuse a aceitar o segurado de volta, é necessário que entre em contato com o INSS para informar a situação. O órgão vai fornecer o INSS orientações, se necessário, intervir junto à empresa para garantir o cumprimento do direito do segurado. Além disso, o segurado é essencial que ele tenha em mãos documentação médica que comprove a sua recuperação e a capacidade para retornar ao trabalho. Esses documentos podem ser fundamentais para respaldar o segurado no caso de uma necessidade. Em resumo, o pedido de alta, se o segurado fizer e caso o INSS aceita, ele tem direito de retornar ao trabalho e a empresa não pode recusar aceitá-lo sem uma justificativa válida. Então, você pediu alta ou o INSS te deu alta, você chega na empresa para retornar ao trabalho, passa no médico do trabalho e ele diz, não, você não está recuperado, você não pode retornar. É a empresa que tem que entrar em contato com o INSS, abrir um processo contra o INSS, mas ela deve colocar esse segurado novamente no quadro de funcionários e pagar o seu salário, tá? Segurado, ele não pode ficar desamparado. Manda para o INSS, o INSS manda para a empresa, isso não existe, tá? É lei isso, pessoal. O segurado, ele pode recorrer à justiça para contestar, por exemplo, se a alta foi indevida, não foi ele que pediu, o INSS que deu, ou ele também foi buscar uma prorrogação devido à sua incapacidade ainda permanecer, e o INSS negou. Para isso, é fundamental. Lauda os documentos que comprovem a necessidade de você continuar recebendo o benefício. Mesmo documentos antigos que você tenha, pessoal, que já não estão atualizados, de seis meses a um ano atrás, guarde tudo, coloque em ordem com relação às datas, para você apresentar que você já vem tendo problema em mostrar que a sua incapacidade, ela já vem de longe, não é de agora. Isso vai ajudar a demonstrar a sua condição de saúde hoje, tá? No caso aí, quando você for colocar para fazer uma nova perícia, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido importante, que tenha esclarecido, pessoal. Foi uma informação muito rápida, tá? Se você gostou, dá um like no vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece que está no INSS e precisa de informações. Melhor, você indicar o canal, você vai estar ajudando mais ainda, tá? Meu amigo e minha amiga que estão aqui no canal há muito tempo, me ajudando, incentivando, interagindo, meu, muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida e a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos. E aí